Estou aqui no Centro de Operações da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Me acompanha aqui o Coronel Rocha, nosso coordenador estadual da Defesa Civil. Nós temos aí uma previsão de um ciclone extra-tropical para o nosso estado, possivelmente entre a terça e a quarta-feira. Isso poderá nos trazer aí ventos de até 110 km horários, bem como a redução da temperatura, podendo chegar aí em torno de 3 graus centígrados em algumas regiões do Estado do Rio Grande do Sul. Coronel Rocha, como coordenador estadual da nossa Defesa Civil, algum aconselhamento às pessoas, enfim, às providências que devem ser tomadas? Perfeito, governador. A Defesa Civil Estadual está em alerta total. Estamos monitorando esse ciclone extra-tropical, juntamente com todas as nossas coordenadorias regionais do interior. Todas elas estão avisadas e levando a informação à população. E é como o senhor falou, estamos dando todo o suporte aos municípios para alertá-los e qualquer outra situação diferente iremos avisar. Eu acho que é importante aqui, Rocha, a tua experiência, né? E como coordenador estadual da Defesa Civil, quais as providências em casos de ventos com essa magnitude de até 110 km horários, quais as providências que as pessoas devem adotar? As pessoas não devem se abrigar embaixo de árvores, embaixo de postes, cuidar os animais domésticos que ficam na rua, protegê-los também, procurar aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, procurar as prefeituras, as defesas civis do Estado, para se abrigarem dos ventos, para que protejam as suas vidas. Bom, o importante disso tudo é dizer que a Defesa Civil do Estado está permanentemente monitorando essa situação e qualquer questão que se agrave essa possibilidade, imediatamente nós comunicaremos à sociedade gaúcha.